A efervescência da capital paulistana, os avanços tecnológicos e a ditadura militar no país foram temas de alguns dos trabalhos de Teresa Nazar, artista plástica argentina radicada no Brasil. João Spinelli, o curador da exposição Teresa Nazar, Liberdade e Ousadia nos anos 60, foi também ex-aluno da artista e conta parte da trajetória de sua mestre. Suas primeiras obras documentam aspectos da cultura indígena. Aí ela veio para o Brasil e São Paulo é uma cidade cosmopolita. Então é por isso que São Paulo possibilitou que ela fizesse essa obra extremamente incomum para a época. Teresa Nazar fez parte das principais manifestações de vanguarda das artes plásticas brasileiras na década de 60 e o trabalho da artista é até hoje tão valorizado devido à riqueza de técnicas, texturas e as críticas ao consumismo exagerado na sociedade. Carlos Eduardo definiu Teresa como alguém que parecia pensar muito à frente de sua época e ficou admirado com os trabalhos da artista. Foi uma agradável surpresa conhecer esses trabalhos. Não imaginava que poderia haver tanta coisa boa, de qualidade, reunidas todas juntas. A mostra está exposta na Galeria Berenice Arvani até o dia 21 de maio. Luiz e Demetrio para a Rede Vida de Televisão.